Número 8, são os processos 48.500.004689.2016-11 e 48.500.004909.2016-06. Trata de proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à 4ª revisão tarifária periódica da Energiza Borbaurema, distribuidora de energia SA, EBO, a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2016 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2018 a 2021. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Bom, então, o contrato de concessão número 8 de 2001, ele regula a exploração do serviço público de distribuição de energia na área de concessão da Energiza Borbaurema e estabelece a data de 4 de fevereiro de 2017 para a realização da 4ª revisão tarifária periódica. No dia 28 de 10 de 16, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à EBO e seu conceito de consumidores. A concessionária participou de reunião na sede dessa agência no dia 4 de 11 para apresentação de planilha de cálculo da revisão com os dados disponíveis até a data e o Conselho Consumidor não compareceu à reunião. É o relatório. Ah, já se manifestou. Então, é a revisão tarifária periódica da distribuidora, compreende o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X da nova estrutura tarifária e, no caso da EBO, o valor calculado conduz o efeito médio percebido pelos consumidores de 1,29%, sendo de 11,82% em média para os consumidores em alta tensão e menos 4,09% em média para o consumidor conectado em baixa tensão conforme tabela 1. E a diferença entre os efeitos da alta e da baixa tensão decora da aplicação do PRORETO no módulo 7, alterado pela resolução 657 de abril, que propôs alterações na forma de cálculo que, ao serem aplicados à EBO, resultaram em maior impacto para as unidades consumidoras do Grupo A do que para as do Grupo B, pelo fato de o custo médio de expansão ter aumentado mais para o Grupo A, conduzindo maior participação do Grupo A na recuperação do chamado custo de transporte. No obstante, contribui para o impacto no aumento dos termos do custo regulatório, tanto para a parcela B quanto para o componente CUSD. E o efeito médio de 1,29% decora do reposicionamento dos litros de custo da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário e também na retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigorará até a dada presente de revisão. E a atualização desses custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de 7,22%, ao se ter como base a comparação dos custos contidos nas tarifas da RTA-16. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, da EBO para compensar nos dois meses subsequentes, esses contribuíram a redução tarifária de menos 4,17% e o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 1,76% na atual revisão, que pode ser observado no gráfico 1, conforme eu já relatei. E o reposicionamento tarifário, que está na tabela 2, bem explicitado, no que tange à parcela A e B, que compreende os custos relacionados aos encargos setoriais, definidos por legislações específicas, atividade de transmissão e a de geração de energia elétrica, inclusive de geração própria. E nessa parcela sobressai o aumento do custo com a aquisição de energia elétrica, que impactou positivamente o reposicionamento tarifário em 2,91%. Dentre os encargos, destaca a cota CDE Energia, na conta CER, que destina a quitação de operações de crédito contratadas pela CCE para a gestão da conta CER. A cota definida para a EBO impactou na revisão em 0,52%. Em relação aos custos de compra de energia, de 2,91%. E tal resultado decorre principalmente dos contratos de cotas da garantia física da Lei nº 12.783, que mesmo tendo um custo unitário baixo, passou de R$ 60,37 por MWh, no processo tarifário de R$ 16,00, para R$ 63,68 por MWh, no processo tarifário atual. E a redução dos montantes do contrato da Lei nº 12.783 também contribui para esse impacto, tendo em vista que os contratos que o substituem são de valores mais elevados, além do aumento de preço do contrato bilateral da UTE, juiz de fora. E o gráfico 2, indústria do efeito das tarifas por modalidade de aquisição de energia. Então nós temos aí apenas a Madeira e o Belo Monte, que teve um aumento negativo, na verdade, o restante. Alguns andaram bem de lado, mas a cota foi o que se sobressai aqui no aumento da ordem de 1,55%. O gráfico 3, na verdade, a tabela detalha a compra de energia. Então o mix de energia da empresa, que era da ordem de R$ 169,64, ele foi a R$ 180,83, um aumento de 6,6%. Bastante impactado aí, não sei se é a quantidade. Passou de R$ 243,00 para R$ 308,00 por megawatt-hora. E com relação às perdas, no caso da EBO, propõe ser adotado como ponto de partida média histórica da funcionária de 2,24% do mercado de baixa tensão. Uma perda bastante pequena. No que se refere à meta, no final, propõe-se um percentual de 0,74% de perdas não técnicos sobre o mercado de baixa tensão, tendo em vista que a análise comparativa foi observada em uma empresa comparável com percentuais menores. E dessa forma fica definida a meta de redução de 0,5% por ano para distribuidores, estabelecendo os seguintes percentuais sobre o mercado de baixa tensão, 1,74% para 2018, 1,24% para 2019, 0,74% para o ano 2020. Quer dizer, se todas tivessem essa margem de perdas não técnicas, seria espetáculo, né? E no que tange nas perdas técnicas, essas foram calculadas, levando em consideração as características do sistema de distribuição da funcionária, com ponto de injeção, consumo de energia, elétrica e tipo transformador. E o referencial de perdas técnicas é calculado com percentual de energia injetada. E no caso da EBO, o valor informado pela SRD por meio do memorandum 441, no percentual de 5,86% sobre a energia injetada. E a parcela B, que desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi de 41,8%, em decorrência da atualização dessa parcela de custos e reajustes de GPM, descontado o fator X e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão. E a metodologia de custos operacionais e eficiente estabelece o método de comparação entre as concessionárias. E no caso da EBO, a cobertura dos custos operacionários presentes na tarifa é maior do que o intervalo superior definido no método de comparação entre as distribuidoras. E como resultado, foi estabelecida uma trajetória de diminuição desse custo ao longo do ciclo, para que, ao final, os custos operacionários alcancem o limite superior no intervalo. E com a aplicação da metodologia, resultou na diminuição dos custos operacionários da EBO em menos 0,36% ao ano. Não foi necessário ajustar a meta para que essa trajetória não exceda o limite anual de 5%, estabelecido no regulamento. Quanto à comparação que é realizada nos custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou em relação inferior a 120%. E, desse modo, não foi necessário recalcular a meta do custo operacional para compartilhar com o consumidor o valor excedente. O resultado final dessa análise foi um custo operacional considerado na revisão inferior ao atualmente existente na tarifa, contribuindo para uma redução tarifária de menos 0,04%. A respeito da remuneração do capital, houve um aumento de 46,01% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto nas tarifas de 2,15%. E essa situação divide o aumento da base líquida, combinado com o aumento do OAC regulatório. Referente à Códia de Reintegração Regulatória, houve a redução de menos 8,50% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou as tarifas em menos 0,25%. A situação provee de um aumento da parcela B superior aos efeitos de um aumento da base bruta, combinado com a redução da taxa de depreciação de 3,91% para 3,84%. Quanto aos componentes financeiros da tabela 4, ele apresenta de forma detalhada todos os componentes financeiros. Quanto à definição do fator X para os próximos reajustes tarifários, no caso, o PD, que o objetivo é exterminar os ganhos potenciais de produtividade da distribuidora para a IBO, o valor definido para essa revisão será de 1,02% e o componente T, a ser considerada no reajuste subsequente da IBO, é de 0,23%. E, desse modo, o fator X a ser considerado no reajuste da IBO até a próxima revisão será de 1,25%, que deverá ainda ser somado ao componente Q, definido em cada processo de reajuste. Aí o gráfico 4, na verdade o gráfico 5 aqui, ele mostra a composição da tarifa com tributos, um custo da distribuição da ordem de 21,8%, um custo de energia de 33,9%, de transmissão de 3,1%, os encargos setorais de 13,7% e os tributos em 27,6%. A evolução da tarifa B1 da distribuidora desde fevereiro de 2007, ela tem se comportado sempre abaixo tanto do IGPM como da avaliação do IPCA e, após esse processo tarifário, ela vai ficar da ordem de R$ 418,62. Isso pode ter uma avaliação em função do que chegar ao final da audiência pública. Quanto aos indicadores de DEC e FEC, o histórico de aprovação do limite, a empresa está bastante abaixo do limite, então ela atende plenamente tanto o DEC como o FEC, não tem uma preocupação maior, então nós podemos observar aí nesse gráfico o número 7, então tanto o FEC como o DEC basta de baixo, em comparação com a região nordeste também ela está bastante tranquila, e também o FEC. Quanto à violação dos limites de indicadores DIC, FIC, DEMIC e DIC, resulta nas compensações, essa tabela 5 mostra que a empresa não tem um alto índice de compensação, ela fica na ordem de R$ 70 mil. Então, diante do expulso, o que conta do processo em tela, dos processos em tela, volta pela instalação de audiência pública no período de 24 de 11 a 23 de 12 de 16, com a realização de reunião presidencial na cidade de Campina Grande, na Paraíba, em 15 de 12 de 16, visando obter o subsídio e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da EBO e a definição dos limites DEC, FEC, dos conjuntos de unidades de consumidores e distribuidoras, de 2018 a 2021, é o voto. Em discussão. É aqui só um comentário que, de fato, chama a atenção, que você falou, em relação ao DEC-FEC, ela tem uma folga muito grande aqui, em relação ao apurado, em relação ao limite. Mas, ainda assim, paga compensações que não são desprezíveis. Por que isso? É porque tem algum conjunto isoladamente que ela pode estar com problema. Mesmo que no global esteja tão distante do limite. Isso, na verdade, suscita aquela preocupação nossa de a empresa preferir pagar a compensação do que investir. É, porque sugeriria isso, né? Porque ela também não deve ter tantos conjuntos assim, uma concessionária é pequena, né? É. É. A pouco. É, é só uma curiosidade que realmente são valores pequenos, mas para uma concessionária é pequeno, né? Em relação ao limite, chama a atenção. Com certeza. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública no período de 24 do 11 a 23 do 12 de 2016, com a realização de reunião presencial na cidade de Campina Grande, Paraíba, em 15 do 12 de 2016, visando obter subvígio de informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da EBO e definição dos limites DEC e FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora para o período de 2018 a 2021. Próximo vídeo. Próximo vídeo.